Existem diversas abordagens possíveis para trabalhar com crianças com autismo, de modo que elas aprendam a interagir bem com os adultos e os colegas, conquistem dependência na realização de tarefas e aprendam conteúdos. No campo da psicologia do comportamento, diversos profissionais trabalham com programas de intervenção, baseados na análise aplicada do comportamento conhecida como ABBA. O ABBA é uma ciência, ele visa estudar o comportamento humano. E para as crianças autistas, o principal objetivo é mudança de comportamentos inadequados. Então ele estimula aqueles comportamentos que estão em déficit e diminui a frequência dos comportamentos que estão incomodando, que estão fazendo a criança parando o desenvolvimento dela. O primeiro passo na terapia ABBA é ampliar o repertório comportamental, de modo que a criança melhore a interação e a comunicação social, aprendendo a pedir e explicitar o que não quer. Ela pode funcionar de duas formas, pela técnica de tentativa discreta, que é o DTT, ou pela naturalista. Geralmente, os profissionais, eles usam as duas, né? Então, a naturalista, ela é usada com crianças de seis meses a cinco anos, usando a preferência da criança, usando sempre os brinquedos que ela escolher, e aplicando os testes, que são ABOS, VibMap, Portage. Aí, aplica os testes, utiliza os brinquedos e estimula a criança de uma forma bem natural. Também reforça ela de forma natural. O reforçador é muito bem, um elogio, ou simplesmente conseguir fazer a atividade. A técnica de tentativa discreta é aquela que é mais utilizada com crianças que têm uma idade de alfabetização, pois ela é feita na mesinha, com a criança sentada, e aí ela usa atividades estruturadas, atividades mais plastificadas, principalmente é ligada a essa questão de letras, números, né? Onde ela tem que ficar mais sentada para fazer. Aí é usada com crianças a partir de seis anos, né? E até com crianças mais velhas, para trabalhar também habilidades sociais, pois as habilidades sociais são utilizadas com jogos, né? Como essa daqui, por exemplo, alguns livrinhos também. Aí é melhor que a criança fique sentada, pois são exemplos sociais onde a criança precisa se colocar diante deles, né? E às vezes até responder escrevendo, aí é melhor que ela esteja na mesa. Vale lembrar que, como em qualquer outra intervenção, para o TEA, o ABBA precisa ser trabalhado além do consultório, ou seja, a família e a escola precisam entender e conduzir as interações com o autista, utilizando o método. Ambiente do lar e de estudos devem ser alinhados na intervenção. Eles trabalhando em casa, eles conseguem fazer com que o ABBA tenha mais tempo de estímulo. É fundamental que o ABBA seja estimulado a menos 10 horas. Então, na clínica, atendendo com os profissionais psicólogos, fome, terapeuta ocupacional, né? Dá pouco tempo, né? Aí, em casa, os pais estimulam, pode também ter uma pessoa com uma companhia de terapêutico para estimular na escola, por exemplo, para movimentar essas horas, né? E aí, essas atividades que eu dou sugestões, os brinquedos que eles utilizam em casa, dão conta de ter mais horas para a criança sendo estimulada em casa, para que os pais entendam que só assim a criança não vai desenvolver mais, que o objetivo do ABBA é a qualidade de vida, que a criança seja independente. E quanto mais cedo se inicia a intervenção, melhores são os resultados. Para isso, os pais devem ficar atentos aos marcos do desenvolvimento infantil. Quanto mais cedo começar, melhor. Já será possível ver sintomas de criança com autismo a partir dos seis meses. É certo que eles são muito tenues, né? Como, por exemplo, a criança, mamando no peito da mãe, quando ela só olha simplesmente no peito. Não tem aquela troca de olhar. Aqueles primeiros sorrezinhos. É uma criança muito séria, por exemplo. É uma criança que chora demais. Então, são sintomas tão sutis que os pais, assim, eles não percebem. Com o passar do tempo, eles vão percebendo que os outros sintomas vão ficando mais evidentes a partir dos dois anos, né? Aí é a idade que mais chega pra gente.